E aí pessoal já coloquei aqui a água nessa panela com a macaxeira né aqui aqui já batatinha doce e a gente vai ligar aqui o fogo né e pronto um e o outro e vamos aguardar aqui para ensaborear a janta tô com saudade do nosso sertão né do Nordeste né eu vou embora para o sertão de lá eu vim vou voltar tô com saudade da minha terra do meu cantinho para morar isso aí pessoal enquanto a macaxeira cozinha fica preparada ainda tá filmado aqui no balão da Pino Machado Avenida Pino Machado que dá acesso aqui a entrada de cidade Parnaíba saída para o Ceará né Xaval e também entrada para a cidade de Luiz Corrêa Hum, mas se um dia chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Hum, mas se um dia chegar muito louco Deixa essa noite saber que o dia foi pouco Cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Por que ninguém vai dormir no nosso sonho Uh, minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar e te amar E te amar muitos anos Uh, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brilhar no teu rosto Cuida bem de mim Olha pessoal tudo prontinho ó A macaxeira E a batata aqui já tá pronta Beleza Agora um cafézinho pra acompanhar né Pronto pessoal Servido Um abraço a todos aí Até mais pessoal Até mais